Se é repertório novo na mão da mãe Oi, não sei se você tá com alguém Desculpa te ligar assim Às três e meia da manhã Mas é que a minha sombra nem precisa te ouvir É que a cabeça me mostrou Aquilo que eu passei minha E nem uma janta cheia de pessoas Asas, eu sou a vida vazia Eu me tornei essa pessoa Solteira, mal e fria Tentei em dar minha boca Venti pro meu corpo que eu me superei Mas eu fracassei Mas eu fracassei Tirar a ponte e dar outras roupas Pra esquecer a força e virar o seu ex Mas eu fracassei Mas eu fracassei Salve, meu querido Se é repertório novo aí Oi, não sei se você tá com alguém Desculpa te ligar assim Às três e meia da manhã Mas é que a minha sombra nem precisa te ouvir É que a carência me mostrou Aquilo que eu passei minha E nem uma janta cheia de pessoas Asas, peixe, uma vida vazia Eu me tornei essa pessoa Solteira, mal e fria Tentei em dar minha boca Venti pro meu corpo que eu me superei Mas eu fracassei Mas eu fracassei Tirar a ponte e dar outras roupas Pra esquecer a força e virar o seu ex Mas eu fracassei Mas eu fracassei Sai, meu amor, meu filho Pra baixar o seu coração Mas eu fracassei